Rapaziada, notícia boa, hein? Olha só, quem assistiu o último vídeo tá ligado que a gente voltou a ser ponta direita. E aí, tivemos um problema. As nossas play styles ficaram como se a gente fosse meio campo. E a gente perdeu aquelas habilidades, aqueles play styles de ponta. Eis que voltou do nada, voltou. Agora tá tudo aqui de novo, ó, chute colocado, o incansável que a gente usava. Então eu vou dar uma mexida nisso agora. Resolvi ir de pé de vento, chute colocado, trivela, bola parada, passe de GPS, incansável e veloz. Agora o nosso jogador vai voltar a ficar muito embaçado na ponta. Assim eu espero. A gente vai enfrentar agora o Leeds, tá? Na casa deles, eles têm 12 pontinhos. A gente segue em primeiro aqui muito bem, né? Fazendo uma campanha realmente espetacular. O time tá um pouco cansado, mas vamos ver o que a gente arranja lá na casa dos caras. A bruxa tá solta e os jogadores têm que se cuidar pra não sofrer muito com as travessuras dos adversários. O recuperado do caboreto, ficou bem. A gente pode tentar um contra-ataque aqui. Tem um camisa 6 que vai vir na nossa aqui, ó. Ficou pra trás já. Ficou pra trás já. Acima do Lucas. Vai sozinho. Serviu o Haaland. Desligou. Desligou. Cês viram, né? Arruma isso logo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, e aí Sporters, arruma isso. Cara... O jogador desliga, velho. Olha o Ederson errando o chute. A gente consegue salvar. Tentei uma finta ali, mas é ousada. Vai, até que deu certo. A liga tá muito equilibrada na parte de cima da tabela. E o Haaland toca de novo pro Lucas pra ele tentar na velocidade. Agora o 32 foi bem, tá? É o Julian Bernard ali, ele é bravo. Saímos do primeiro. Bem marcado. O Elmaz errou o passe. Que isso, mano? Partilha desastrosa do City. O time sai bem. Nem tanto, né? Marcação veio em cima ali, eu acabei errando. Vou tentar ajudar. Vou tentar ajudar. Boa, Rubem Dias. Isso, o time saiu bem demais agora, hein? Olha o Haaland, já perdeu fácil. Que partida horrorosa do Haaland. Olha o Rubem Dias comendo mosca. Vamos tomar o gol, tá? A gente vai tomar o gol, não é possível. Esse cara... Meu... Ai, amado. 1x0 pra eles num gol... Horroroso. Num gol horroroso que a gente tomou. Culpa ali totalmente do Rubem Dias. Ele tava desligado também, assim como o Haaland, mano. O que que tá acontecendo com esse jogo que os jogadores estão desligados? Escapamos aqui bem, 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 bem. Tem um Haalandinho ali no meio, né? Qual é, Haaland? Na trave, perdeu. Folden. Tocou mal, tocou mal. Será que a gente vai tomar outro gol? Não é possível, hein, time? Não é possível, hein? Tão olhando os caras jogar bola, pô. Isso. Passa não foi bom. Ô, louco. Bampadu chegou que nem um monstro ali. Tava dando tudo isso aí. Ah, tocou mal, caramba. Tô com a certa bola, gente. Olha que jogo horroroso. Que isso? Vamos tomar, hein? Vamos tomar, vamos tomar na trave. Parabéns. 2x0 pro Leeds. No pior jogo do City até essa temporada, mano. Cara, que inhaca que tá esse jogo aqui. Vai tomar banho. Passa, Cabore. Passa, Cabore. Passa, Cabore. Me ajuda, cara. Meu Deus do céu. Foi pro Rodrigo. O Rodrigo ganhou. O Rodrigo tocou no Lucas. Bateu de direita. Meu pai amado. Que inhaca que tá esse jogo, cara. Se esse jogo não tá programado pra gente perder, sei lá, hein. Capamos bem. Foi jogado. Levou. Rodrigo. O Rodrigo. Nossa. Descantei pra gente. Vamos lá. Cruzamento. Rala. Não consigo ganhar. Bola nas costas de novo da zaga. A gente vai tomar 3x0 pro Leeds. A gente vai tomar de 3x0 pro Leeds. Meu Deus do céu. Sem comentários, hein? Sem comentários. Que partida dolorosa foi essa? Porque o time não jogou nada. Além de tá todo bugado, parece. Acaba logo, Juiz. Acaba. Vambora. Vambora desse jogo aqui. Porque esse aqui o City simplesmente não viu a cor da bola. Não quis jogar. Os caras desligadas. Eu já tô lá. Nem voltei agora pra ajudar. O Juiz não quer acabar esse safado. Acaba, Juiz. Só acaba, cara. Só acaba. Isso. Vambora. Vambora desse jogo aqui. Isso aqui foi um pesadelo total pro City. Mano, o que foi isso, velho? Não pelo fato de ter perdido 3x0. Mas vocês viram, né? Que a gente teve chances incríveis. Bola na trave. E a zaga entregando de maneira bizonha. O Ederson pulando de uma maneira muito bizarra. Sei lá, velho. Que jogo foi esse? A gente não completou nenhum objetivo, mano. Foi um jogo muito, muito, muito horroroso. Em todos os aspectos possíveis. E a gente teve nossa primeira derrota na Premier League. O que é triste, né, cara? A gente tava tão bem. 25 pontinhos. Agora o Arsenal tá junto com a gente ali. Bom, vamos lá. Agora a gente vai pegar, então, o Fulham pela Carabao Cup. A gente venceu de 4x0. Na verdade, a gente vai pegar o Derby Count, né? A gente eliminou o Fulham na fase 3. E na fase 4, agora, a gente vai pegar esse outro time. Olha, isso aqui eu acho que eu vou fazer, hein? Colabore com o Artista para criar um livro infantil. A gente vai ganhar 30 pontos de Diligente e 10 de Rebelde. Então vamos fazer isso aqui. Mas nada da nossa personalidade chegar a 53%. Complicado isso aqui. Esse bagulho aqui é tenso. Vamos lá. Vamos meter um treininho aqui. Provavelmente o time vai ser reserva, porque é Copa. Vai ter vários jogadores reservas. Ó, Grealish. Tem aqui aquele meio campo ali de 72. Depois volta pro jogo. O brasileiro Ian Couto no lateral direita. A zaga reserva também. É um time bem modificado. Vamos lá. Vamos tentar o chute fora da área. Pegou o goleiro. Boa, boa, boa. Escapamos bem. Vamos levando. De novo, chute cruzado. Cara, que isso, velho. Que zique é essa? O norueguês aos 19 anos foi eleito. Boa bola. Bianco tocou. Haaland. Temperou. Soltou no Lucas. Soltou a bomba aí. Vai. Só pra gente tirar a zica desse vídeo aqui. Pra ele fazer o golzinho dele e tirar a zica desse vídeo aqui que tá tenso, tá? Tá tenso o negócio. O camisa a 10 marca. E já vem de novo. Olha o Haaland agora. Tá super ativo. Vem o Haaland. Tocou no Lucas. Que isso? Gol! Ele faz um gol humilhante. Que isso? Gol humilhante do Lucas. Que boa jogada do Haaland. É isso que eu espero do Haaland, né, gente? Ganhar bem assim, tocar bem. Olha isso. Ele dá uma paradinha e mete um calcanha na bola ali. Pra fazer um gol muito humilhante. Golaço. Lucas. Ó, Lucas dominando aqui. Tá na frente a bola pro maluquinho aqui. Ele devolve na gente. Colocadinha! É hat-trick, amigos. É hat-trick. Impressionante. Tudo funciona nesse jogo. No jogo passado nada funcionava. Eu acho que o nosso primeiro hat-trick no Manchester City, se eu não estou enganado. Ou não. Bom, já nem sei mais. Eu sei que foi um bonito gol, né? Bateu, colocado. Tira do goleiro. 3x0 City. Que isso? Recomeça o jogo. O City agora vence por 3 gols. Vai goleando. Os caras estão jogando mal. É o time mais fraco também, né? É o time mais fraco também, né? Ai, era ali no meio, hein? A bola ia passar. Agora com o Bellingham. Bellingham toca no Lucas de novo. Ele corta. Tentou mais um. Não deu. Vem de novo o City. Cruzamento. Olha o Haaland. Vai chegar. Não deu. Opa, ganhou. Ganhou bem. Pegou o bono. Tirou bem. Ia ser um bom contra-ataque, mas vai acabar. Vai acabar o primeiro tempo. 3x0 pro City. Três gols deles no primeiro tempo. Absurdo, hein? E amassos. Bom, vou pedir substituição. A gente está cansado. É um jogo de Copa que a gente está vencendo 3x0. A gente fez uma grande partida. Então, justo a gente dar uma descansada e entrar o Rodrigo aí no nosso lugar. A gente consegue também cumprir nossos objetivos. Vamos ver como é que foi. 5x1 no final das contas aqui. O Rodrigo marcou o dele. E o Bellingham fechou o caixão pros caras. Até foi bom descansar, porque a gente está no momento do calendário que a gente está tendo jogo direto. A gente vai ter o Aston Villa. Depois, logo em seguida, Red Bull Salzburg. E depois, o Overhampton. E aí, depois a gente tem uma semana livre. Caso não tenha nenhum jogo de Copa que pode aparecer aqui ainda. Então, é um momento aí que é bom dar uma descansada pra entrar bem nas partidas. Ó, a gente está 100% descansado, né? E o time reserva que jogou. Então, só o Haaland aí que está cansado. O resto está inteirinho pra enfrentar o Aston Villa. E aqui é a Premier League. É importantíssimo, né? A gente tem que recuperar da derrota contra o Leeds aí, que foi feia. Boa jogada no City. Lá vamos nós. Porta pra dentro. Já toca bem no Depou. Aí o Depou se perdeu. O time deles está bom, tá, mano? Tem Colomuane, tem o Sané. Vários jogadores interessantes aí no Aston Villa. Boa bola, boa, boa, pura elevação. Boa, Bely, é um monstro. Lá vem os caras. Sané deu uma pedaladinha, levou, tocou. Não, mano. Caraca, mano. Mais um jogo que a gente sai atrás na Premier League. Colomuane faz. Opa, rolou uma caneta linda ali, hein? Só que aí o Marquinhos... Olha o Marquinhos está aqui, mano. Não deixou passar, não. Lá vem os caras. Boa, boa. Mano, o Aston Villa está numa marcação, pressão absurda. Os caras estão brabos demais. O Vellian tocou aqui. Nunca consigo receber a bola meio que sozinho. Sempre com o cara já chegando no cangote aqui. Vamos tocar no Haaland. Era pro Haaland, né? O Haaland não foi. Dá pra ter. Olha o Sané chegando. Vai bater, Ederson. Vamos, time, precisamos melhorar. Vamos virar esse jogo. Ô, louco, nada dá certo. É mais um jogo daqueles, tá? Nada dá certo. Impressionante. Boa, Depô. Vamos lá. Vamos tentar aqui. Jogada de dó. Vai puxando. Vai se livrando. Já tocou lá do outro lado. Boa bola. Pula o Cancelo. Cancelo. Não, não mata a jogada. Cancelo, por favor, mano. Acabou. Botou pra gente. De novo pra jogar individual. Já tocou bem. Folder. Meu Deus do céu, mano. Voltou pra gente. Olha o Haaland não passando a fogueira pros caras. Pô, bola no Beller. Beller. A gente de novo vai pra cima. Tem um marquinho aqui na nossa cola. Chato pra caramba. Vamos fazer o cruzamento. Procurando lá na área. Tira alguém. Olha os caras chegando. Diaby bateu o gol. Que isso. É, City. Parece que não sabe mais jogar a Premier League, hein. Segundo jogo tomando aqui sufoco. 2x0 pros caras. E, cara, mais um jogo, né. No Leeds foi a mesma coisa. Eu crio jogado e os caras não marcam o gol, mano. Impressionante. Não foi e perdeu um gol ali, hein. Mano. Bizarro. Gol, boa. Cancelo, tocou mal. Tocou mal. Ai, o jogador não passou direto. Lá vem eles de novo. Olha, a liberdade vai fazer, né. Porque ninguém marca. Ninguém marca. Mano. 3x0 pros caras. Saudade de jogar no meio. Agora todo mundo vai pedir pra voltar pro meio, né. Porque o time tava ganhando, pelo menos. Cara, mas o time tá muito mal. Lá atrás mesmo, né. Nem é problema do meio campo, das pontas. A gente tá fazendo o nosso melhor. Tamo jogando bem até. Mas o time não aproveita as chances e tá muito fraco defensivamente. Ó, outra boa jogada. Ah, finalmente. Finalmente. Bom, vamos atrás do empate. Vamos atrás do empate. O negócio é eu ir na jogada individual e confiar em mim. Que o time não tá jogando. Quer dizer, atrás do empate vai ser difícil, né. Tá 3x0. Cara, eu tô fazendo tudo. Roubei a bola. Olha isso, mano. Ainda sobrou pra eles. Que isso. Toque aqui. Boa, boa. Vai, Rodrigo. Se mano, Rodrigo. Se mano, Rodrigo. Tocou. Bellingham. Olha que bolão. Chutou o Grealish. Vai voltar aqui. Vamos tentar ajudar o time de novo. Por que que os jogadores tão desligando? Cara, que raio que o apete. Cês viram? Eu mandei ele retornar ali pro campo. Ele foi e deixou a bola passar. E depois que ele fez o movimento. Caraca, mano. Que fase do City dando tudo errado. Na Premier League. Olha isso. A gente teve nota alta ainda, né. A gente fez até uma boa partida. Foi o único. Foi o único. O Haaland fez o gol, mas também se ele não fizesse aquele gol, pode aposentar. Ainda assim, a gente continua na primeira posição, mas não mais com aquela campanha histórica, né. Oito vitórias, empate e duas derrotas. A gente tem o melhor ataque, mas o Liverpool tá chegando perto. O Aston Villa e o Arsenal também. E a gente tem sete gols tomados, né. Nossa melhor defesa junto aí com o Liverpool. O Aston Manu, seis gols nos últimos dois jogos da Premier League. Então assim, tem que ficar de olho, né. E detalhe, né. Eu falei que o Liverpool tava chegando. Aston Villa, Arsenal também. Todo mundo com 25 pontos. E o Arsenal pode até virar líder se vencer a partida dele. Tem um jogo a menos. Vamos pra Champions League, vai. Porque no jogo de Copa a gente destruiu, né. Tudo bem que era um time bem mais fraco. A gente que eu falo é o City num todo. Vamos ver se na Champions League a gente consegue ter a mesma atuação que a gente teve na Copa. E olha só, jogador do mês. Aí vocês veem, né. A gente tá fazendo o nosso trabalho. Tipo, a gente tem jogado bem. A gente tá ganhando os prêmios individuais, notas altas. Mas o time é que tá muito mal defensivamente. E o Haaland também não tem ajudado muito, apesar de fazer gols. E o Foden mesmo, mano, parece que é morto, né. Lembrando do Ferran Torres fazia muito gol de cabeça, né. Parecia bem. O Foden não tem essa força. Bom, agora é a Champions League. A gente vai pegar o Salzburg que tem ali dois pontinhos. A gente tá com nove. A gente tá muito bem. Eu quero continuar assim. Quero continuar bem na Champions League. Vamos ver se vai rolar. Eles tiveram uma participação muito boa até aqui nessa fase de grupos. Tá os caras chegando. 1x0. Se o Guardiola não for demitido. Pode demitir o homem, mano. Se a gente perder esse jogo. Sei lá, mano. Traz outro cara aí. Não tá funcionando mais, mano. Boa, Condé. Boa, Condé. Passe pro Condé. Toquei pra trás. Penetra, tirou, velho. Nome do cara. Mano, não é possível que a gente já vai tomar outro gol. Olha isso. Lá vem os caras. Mano do céu, quase. Jessica Pama que bem. Dominou. Vamos lá. Vamos fazer a nossa parte. Ajudar o time. Já toca bem no Haaland. O Haaland devolveu mal, né? A gente consegue ganhar o link na sorte. Já toquei no Haaland de novo. Já tocou atrás. Vem vindo o time. Não consegue achar o espaço. O que é isso? Boa. Escapamos. Levou, cruzou. Haaland. Tô falando, tô jogando sozinho. Tô jogando sozinho. Vocês viram agora, né? O que a gente teve que fazer pro Haaland marcar? Segurou bem a bola. Driblou bem. Cruzamento perfeito na medida. E o Haaland faz ali bem essa função também. De novo vai vindo o Red Bull. Boa. Boa, zaga. Parece que bola do Grealish, né? A gente deu o jeito de dominar aqui. Escapar do maluquinho ali. Boa. Tenta o cruzamento lá no meio da área. Tirou o zagueirão. Boa. A gente deu um perdido já no camisa 3. E vai carregando. Tem ninguém na área. Vamos jogar individual então. Bateu. Gol. Jogando sozinho. Carregando o City nas costas. Ele foi levando, levando lá na linha. Mano, eu não pensei até em passar. Mas olha só como tava. Tinha quatro jogadores deles. O Haaland no meio deles, né? Mal posicionado. Então, vou tentar o chute. Deu certo. Boa jogada no time agora, hein? Boa jogada no time. Escanteio. Cruzamento. Olha o Haaland. Não deu pra ele. Cuidado, 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 cuidado. Vai, dá o bote. Dá o bote. Dá o bote. Não. Não. Boa, não pegou. Defesaça. Mas o juiz marcou alguma coisa ali. Impedimento. Vem de novo o time. Belleran com D. Belleran. Toca bem. Gente, opa. Opa, meu filho. Já tinha sido triblado. E aí ganhou o cartãozinho, né? O Pabllo. Olha isso, mano. A gente tinha feito um corte nele. Ele passou lotado. Tomou uma boa chance, né? Vamos ver se a gente acerta. Ah, foi fraco. Foi fraco. Bola pegou na cabeça do cara. Escanteio. Vem o cruzamento. Olha, o Haaland vai tentar. Não deu. Faz a finta. Leva. Cruza. Ah, não dá. É o Folden, né? Boa bola. Será que a gente já passou na velocidade? Deu o tapa na frente e ganhou. Não tem o Folden. O Haaland está mais atrás. Ele vai levando. Tocou para o Haaland. Não deu. Agora devia ter chutado de novo, né? Finalzinho de jogo. Meu Deus do céu. Cara, empatamos. Empataram o jogo. Empataram. Quem não faz, leva. Não devia ter chutado. Quis tocar para o Haaland. Ah, inacreditável como está. Entregador esse time do City. Acabou. Caramba, velho. 2x2. Está dando tudo errado. A gente teve nota alta e também fomos o melhor da partida. Mas, cara, devia ter chutado aquela última bola. Quis passar para o Haaland para dar o gol para ele. Devia ter chutado, mano. Viajei. Bom, é isso, né? Esse episódio aqui foi uma tragédia. A gente perdeu a primeira posição na Premier League. O Arsenal é o primeiro. Empatamos o nosso jogo de Champions. Tudo bem, não é um resultado tão ruim que a gente está bem lá na fase de grupo. Mas a gente estava muito bem antes, né? Deu tudo errado. Só o jogo da Copa que foi bom. Mas também, se desse errado o jogo da Copa, aí, mano, pode entregar tudo. Porque era um time muito mais fraco. De divisão inferior, inclusive. Mas é isso. Vamos ver aqui como é que vai ser, cara. Se esse time vai continuar dessa forma mal na Premier League e nos outros jogos. Ou se vai dar uma melhorada. Mas esse episódio foi pesado e tenso, hein? O que vocês acharam? Tamo junto e até mais.